Mundo, pra fazer o VIR soltar o Dominique Misser. Depois, na semana passada, o superaço local também recebeu o caçudo fortíssimo do VIR. O coitado é a Juiz Smith ali, desesperado. Tranquilo. O ratinho sempre chega depois, não é? Sempre, é o último. É, e a situação não está nada boa para o jovem Sam Smulders, que se formou nesta Universidade do Tennessee, onde acontece o Monday Night Raw, diante de seus ex-colegas, familiares, ex-namoradas e o patrão. Todo mundo assistindo o Sam. Se a Bianca Belair venceu, quem sabe... Nossa, quer dizer, deixa eu mudar aqui, Roberto. Acho que não vai ter jeito. Estava torcendo pelo rapaz. Mas ele cursou aqui na Universidade de Tennessee e fazia o que, David? Filosofia. Provavelmente. Não, está aqui, na fecha. Não desiste, não desiste. E desiste. E desiste. Vem, lamento essa vitória do Irmã. Mas demorou mais para dar a ficha do rapaz, Roberto, porque o combate... Tira, o Sam não precisava isso aí também, né? Vai continuar atacando aqui, coitado do Sam. O filósofo. Olha só. Tira. Corsendo o pescoço. Não, mas alguém tem que tomar providência aí. Vamos lá, pessoal. Finalmente, o guerreiro da Índia, Irmã. Solta o rapaz, confirmando mais uma vitória. Mais uma vez. Zapata tomou uma providência, hein, rapaz? Na sua frente. Pegou o Sam. E atira. Sam, grandeza. E vem mais, hein? E vem mais castigo. Olha só o impulso. Nossa. E o Sam Smulders. Que que é isso? Esse cara é assustador. Irmã. Força, Zapata. Força, Zapata. Bob Lashley. Desculpe, Bob. Você está se aquecendo por um combate é um pouco diferente, né? Olha, se for só uma queda de braço com o Ombro, estou confiante. Agora, se for além disso, tem que estar preparado. Porque eu não confio no Ombro, e muito menos ainda, aquele fura-olho do MVP. Muito obrigada. Boa sorte. Boa sorte. Boa sorte. Bob Lashley falou, e com muita razão, pois o seu velho parceiro agora está do outro lado. E aí está, MVP, o novo gerente do Colosso, o Ombro. Na sequência, uma queda de braço entre Bob Lashley e o Ombro. Boa sorte. Boa sorte. Tchau, tchau.